A prática da meditação é algo tão simples que pode ser confundido com uma coisa simplória e sem valor. Você conhece uma oração mais simples do que esta? Apenas duas sílabas repetidas continuamente. Jesus, este santíssimo nome, é a senha para ficarmos na presença de Deus. A meditação é simples porque sem nenhuma complexidade ela atinge aquilo que é essencial na oração cristã. Invocando o nome de Jesus, nós entramos em comunhão com Ele através do Espírito Santo. E assim nós nos abandonamos nas mãos do Pai do Céu.